Olá! Nesse vídeo eu vou falar para você sobre um conceito que tem sido muito importante no meu trabalho que é o conceito de antifragilidade. Esse conceito é do Nassim Nicola Stalev e para falar sobre ele um pouco antes eu quero falar sobre resiliência. Eu tenho falado que para mim o conceito de antifragilidade ele substitui com muitas vantagens de uma forma muito mais profunda o conceito de resiliência. Então eu queria lembrar de onde vem o conceito de resiliência. O conceito de resiliência é um conceito emprestado da física dos materiais. Ele é muito importante para fazer, por exemplo, cálculos estruturais para determinar qual a quantidade de ferragem, de concreto, que tipo de concreto, que tipo de ferragem se deve utilizar para construir um prédio, por exemplo. E se esse cálculo estrutural não estiver correto, o prédio vai ruir, o prédio vai cair. Então, em determinado momento, alguém achou interessante trazer esse conceito de resiliência, esse conceito que tem a ver com robustez, com a capacidade de suportar a pressão, a violência e voltar a ser o que era antes, para os fenômenos humanos, para os sujeitos, para os grupos, para os coletivos. Muito bem. Então, de uma maneira mais visual, o que é a resiliência? Eu vou usar aqui uma borrachinha em formato de coração, que eu acho bem significativo. Então, resiliência é isso. É a capacidade do material de sofrer uma certa agressão e, com a sua flexibilidade, suportar e voltar a ser o que era antes. Então, basicamente, o conceito de resiliência é suportar uma agressão, uma violência e voltar a ser o que era antes. Por que eu não concordo com o uso desse termo para o sujeito, para o ser humano e para as suas relações? Porque, quando se trouxe emprestado esse conceito da física, dos materiais, se esqueceu também que todo material tem um ponto de ruptura. Todo material tem um ponto que, ultrapassado, o material não resiste, não suporta, ele quebra, ele entorta, ele amassa, ele perde a sua flexibilidade. Ele perde a sua capacidade de resistir e voltar a ser o que era antes. E o que acontece com o ser humano quando ultrapassa esse limite? A gente pode exemplificar isso novamente com essa borrachinha. Ele suporta essa violência, essa agressão e volta a ser o que era antes. Mas o que eu faço se eu aplicar uma força excessiva? Ele arrebenta, ele quebra, ele não suporta. E o que acontece com o ser humano quando é excessiva a força, a pressão, a agressão sobre ele? Ele quebra, ele não suporta. E o que acontece com o sujeito e com os grupos quando não é mais suportável essa agressão do ambiente, dos outros sujeitos, das situações da vida em si? O sujeito quebra. E quebra como? Ferindo a si e ferindo aos outros. Então, por exemplo, muitas coisas como autoagressão, heteroagressão, violências, evitações, por exemplo, ou mesmo situações de isolamento social. Então aí você vai ter questões como depressão, em casos mais complexos, o próprio suicídio, homicídio, etc. Então eu prefiro trabalhar com o conceito de antifragilidade, como eu disse do Nassim Taleb, que ele diz o seguinte. O frágil, o contrário de frágil, não é robustez. O contrário de frágil é antifragilidade. Por que antifragilidade? Porque no conceito de antifragilidade você não apenas suporta aquela agressão, mas você aprende, você se desenvolve. Você se aprimora, você melhora, você se transforma. Então um sujeito antifragil, ele aprende com as agressões da vida e se torna melhor, mais competente, mais capaz de suportar a vida e de fazer com criatividade soluções novas. Um grupo antifrágil suporta os seus conflitos internos e se torna mais forte, mais competente. Então esse conceito de antifragilidade, para mim, é um conceito completamente atual, nesse momento de múltiplas crises que estamos atravessando. Crises sociais, relacionais, políticas, crise de doenças, como a gente está atravessando nesse momento específico com o coronavírus. Crises fiscais, crises financeiras, crises de toda ordem. Então, para podermos, nesse momento de múltiplas crises, fazermos o uso disso para nos aprimorarmos, é preciso abraçar o conceito de antifragilidade. Bom, espero que tenha feito sentido para vocês, espero poder ter contribuído de alguma forma e um grande abraço a todos. Música Música Música